Ele esteve na Deusa Race, o iniciador alemão é homenageado com mérito na Câmara Municipal de Hamburgo. Veja seguir. RN Mais Esportes, uma edição... Um Minuto da Vela, uma edição do regatanews.com.br Ele esteve na Deusa Race. Boris Hermann do time Marisa recebeu um dos mais prestigiados reconhecimentos na Alemanha, numa cerimônia na Câmara Municipal de Hamburgo. O capitão foi condecorado com a Cruz do Mérito por suas conquistas na ação climática no Esporte. A carreira de Boris Hermann na Vela já teve muitos destaques. O capitão do time Marisa foi o primeiro alemão a competir na Vendê Globê, regata ao redor do mundo sem escala. Ele também participou de cinco outras edições a bordo do Greta Thunberg, através da volta ao mundo sem escala solo. Coletou também a primeira volta completa de dados da CO2, oceânica ao redor do mundo. Foi recentemente nomeado embaixador do Comitê Alemão da DEC dos Oceanos. Boris Hermann é muito voltado a crescer na preservação dos oceanos. Mas hoje, marca um marco. Boris Hermann foi condecorado com a Cruz Federal do Mérito em Hamburgo, na Alemanha, um dos mais prestigiados reconhecimentos na Alemanha. R&Mais Esportes, uma edição no regatanews.com.br R&Mais Esportes, uma edição no regatanejo.com.br R&Mais Esportes, uma edição no regatanejo.com.br